O Rorada E a natureza sorrindo, tixindo, tixindo, ó Rorada, ó Rorada Lá no bordo que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor O sol gotorido, é tomido, é tomido, e a natureza sorrindo, tixindo, tixindo Você também me lembra, Alvorada, quando chega, me iluminar Meus caminhos tão sem vida, e o que me resta é bem pouco, quase nada De que irá vir vagando, numa estrada perdida, alvorada Lá no bordo que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor O sol gotorido, é tomido, é tomido, e a natureza sorrindo, tixindo, tixindo O sol gotorido, tixindo, 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 t